Na Mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus. Farmácia Provida. Mercado Queiroz. Distribuidora e mercearia Resenha. Refrigerante, destilado, cerveja e carvão. Fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches. Almeida, engenharia e construções. Energia solar é com o técnico solar. Financiamos em até setenta e dois meses e comece a pagar após seis meses. Bem, nesse momento eu vou trazer pra vocês as paralisações que estão acontecendo nas BRs em todo o Brasil, aqui do estado de Mato Grosso, em Rondônia. Vamos trazendo aí, desde as cinco horas da tarde, a movimentação dos caminhoneiros que param agora à meia-noite. Essa greve geral, eu vejo que não seria o certo, só vai passar ambulância e polícia, carro baixo também fica. Acho que atrapalha a vida daqueles que tem o direito de ir e vir, né? Que é um direito aí da Constituição, que não pode parar. Se eles quiserem parar, podia ficar aí no acostamento. Mas, é assim que eles vêem, dessa maneira que eles querem fazer. Então, a gente vai mostrar pra vocês tudo que está acontecendo nas BRs, né? Em virtude de tudo que acontece, pelo pleito eleitoral de 2020, que aconteceu aqui no Brasil. Vamos mostrando, então, toda a paralisação, desde as 17 horas, que começou até nesse exato momento. Vamos trazendo já alguns pontos já paralisados, algumas BRs aí, com até 10 quilômetros já de caminhão parados em algumas BRs do Brasil. Vamos parar, vamos parar. Hoje, meia-noite, Sapezal, Sapezal. Está parando hoje, meia-noite, Sapezal, Mato Grosso, Rondônia, tudo. Vai parar tudo, não passa. Vamos organizar o Brasil. Aqui na prainha, já está fechado, está fechado não, né? Está fechado, Newton? Está fechado. Qual que é a data, Newton? Meia-noite. Não, qual que é o horário e a data de agora, Newton? dia 5 e meia. São 15 para as 6. Dia 17 do ano de 2022. Babau, Cargill, cancela os embarques. Os caras jogaram óleo no gol, óleo queimado, tá pra ser? Que cheira fixa de óleo queimado. Ah, me chama. Sobre nem calar encorrentado. Os caras danados aqui de cerejeira, viu? E pessoal, ó, dia 17 de novembro de 2022, aqui em Presidente Médica. A paralisação já começou, tá? A fila de carreta já está a uns 10 quilômetros da entrada de Presidente Médica, sentido de Paraná, tá? Acabamos de ser abordado ali e o caminhoneiro já falou que já começou a paralisação, já, aqui em Médici. Só repassando a todos. Um abraço. Cacoal, galera. Cacoal, dia 17 do 11. 19 horas e 7 minutos. Parado. Cacoal, viu? E por enquanto tá parando, avisando todo mundo. Avisando todo mundo. Um por um. Porque a partir de meia-noite não vai passar mais caminhão. Veículos de carga no geral. Não vai passar. Depois, não adianta falar que não vai avisar. É isso que o... Que o STF quer. Que o brasileiro fique sem alimento. Sem combustível nos postos. Porque as contas bancárias do povo do agro foi tudo pra conta deles lá, pelo jeito. Acabamos de trancar. Acabamos de trancar aqui, Lacerda. Não vai passar nada. Nem carro pequeno, nem só ambulância. Só ambulância vai passar aqui. Nem carro pequeno vai passar mais. Eu chamo agora. Só Alexandre de Moraes vai saber quando vai abrir agora. Tamo todo mundo esperando ele aqui, ó. Andai!